A energia das ondas é a energia do futuro. É uma fonte de energia silenciosa, invisível, previsível, limpa e constante. Chamamos-lhe Wave Roller. Trata-se de um conversor de energia das ondas que consiste numa placa articulada submersa assente no fundo marinho próximo à costa e instalada a uma profundidade de 12 a 18 metros. A placa, propulsada para a frente e para trás com o movimento das ondas que rebentam na costa, produz eletricidade, mesmo quando o tempo está calmo, uma vez que o mar nunca para de se mover. A placa aciona uma bomba de pistão recíproca que fornece energia hidráulica ao gerador. Este está ligado ao sistema de rede elétrica em terra através de um cabo submerso. Temos estado a desenvolver, testar e aperfeiçoar este conceito durante muitos anos e agora uma central piloto, na realidade um parque de 3 unidades, está pronta para ser instalada e ligada à rede elétrica ao largo da costa de Portugal. Com uma capacidade nominal de 100 kW cada, a central piloto de 3 unidades é montada num navio. No entanto, estas unidades poderiam igualmente ser instaladas individualmente. O navio é simplesmente rebocado para a posição correta e submerso através do enchimento dos tanques lastros, como num submarino. Para fins de manutenção, é somente necessário trazê-lo à superfície através do enchimento dos tanques lastros com ar e desta maneira permitir o acesso seguro na superfície. O Wave Roller é amigo do ambiente. A placa movimenta-se de acordo com o movimento natural do mar, sem causar qualquer risco para os peixes ou animais do oceano. Sendo uma tecnologia submersa, é simultaneamente silenciosa e invisível a partir da superfície. Na realidade, o local de intervenção em Portugal fica dentro de uma zona natural protegida. O Wave Roller é capaz de suportar condições marítimas extremas pela maneira como funciona. A placa simplesmente vira para uma posição horizontal, evitando desta forma estragos. Esta capacidade de sobrevivência resulta na redução da necessidade de manutenção com muito pouco tempo de paragem, garantindo assim um nível mais elevado de retorno no investimento. Outra vantagem é a escala. O Wave Roller pré-comercial produzirá 500 a 1000 kW dependendo do recurso de ondas no local. O conceito de design modular permite-lhe instalar tantas unidades independentes quanto necessário, o que permite igualmente a possibilidade de futura expansão. Se por alguma razão uma unidade não trabalha, tal não afeta o funcionamento das outras. Por vezes as ondas começam a desenvolver-se a milhares de quilómetros de distância no oceano. Como tal, podemos prever as condições operacionais cinco a seis dias de antemão, o que é uma vantagem óbvia para qualquer sistema que gera energia. as ondas são um recurso natural constante presente em qualquer área costeira. A maior forma de energia do mundo inexplorada. E o Wave Roller vai trazê-la à costa. Wave Roller. O poder das ondas. O chequeiro do dos mortis da ervais. Popular